E aí? Não é de manejar aí? Estamos com grau ainda, como é que é? Ó, aquele sapatinho de água, aquela respirada e partir. Isso aqui. Eu fui matando os meus heróis, aos pontos, como se já não tivessem nenhuma lição pra perder. Eu sou uma contradição, que pode dar na mão pra ter um. Eu fui matando os meus heróis, aos pontos, como se já não tivessem nenhuma lição pra perder. Eu fui matando os meus heróis, aos pontos, como se já não tivessem nenhuma lição pra perder. Eu fui matando os meus heróis, aos pontos, como se já não tivessem nenhuma lição pra perder. Eu fui matando os meus heróis, aos pontos, como se já não tivessem nenhuma lição pra perder. Não há praças que me sombrem aos ouvintes, coisas que eu nem quero saber. E aí, São Paulo. A gente já tá percebendo aquele momento gostoso. Só esses reais. Esse é aquele momento que nessa turnê, na real, porra, são 20 anos, tá? Nós tocando essa música nessa turnê, tem que ser um barulho basicamente espontâneo. Claro, com uma pequena pilha da cantora que vos fala. Porém, muito bibliana, diplomática. Caso vocês queiram, caso os senhores gostariam de estar querendo fazer uma roda. A gente aqui vai continuar. Então esse é o momento pra gente resgatar também essa parte da cultura do Park Hop. Depois de tanto tempo sem se encostar. Depois de toda uma geração vendo vídeos e a vida pelo celular. A gente tem aqui a oportunidade de se cuidar nessa roda. Eu sempre digo que isso é um exercício de confiança. Porque aqui, ninguém tem que se machucar. Esse é o nosso jeito de dançar. E como diria a galera do Baiana System, é só amor. Então quem se sentir confortável, vamos chegar nesse movimento aqui, ó. Eu quero ver essas rodas se formando. Abre, abre, abre. Abre o maior espaço que você puder. Olha pro lado, olha quanta gente diferente de você sentindo coisas parecidas. Olha que lindo isso. Então quatro, a gente vai se juntar uma coisa só. Beleza seu palco! Então vamos preparar, vamos preparar. Abre, abre. Ó, o óleo tá esquentando. Abre, abre, abre. Abre, abre, abre. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Com pessoas diferentes se respeitando no mesmo espaço. Olha só, que coisa linda vocês. Eu tenho muito orgulho de vocês. Eu tenho muito orgulho de toda essa travessia. E de olhar hoje e de ver tanta gente diferente. Tanta gente se respeitando. Crianças. Pessoas mais velhas. Todo mundo em geral. Obrigada. Vocês fazem parte disso. Como eu digo, a gente está aqui celebrando o Chique Novo. Mas se ligue que a vida é daqui para o futuro, certo? Vamos lá, tá junto? Eu sou uma contradição Só cantar mais feliz, Não tenho valor de tudo. Eu não sou negressântico. É melhor, mas eu não sou negressântico. Só cantar mais feliz, Só alter, mas eu não sou negressântico. Eu não sou negressântico. A CIDADE NO BRASIL